Olá pessoal, teve um pessoal aí que nos comentários perguntou como é que eu consigo tirar tantas residências em tão pouco tempo e daí eu pensei em fazer um vídeo aí para explicar como, vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, aqui nesse canal nós falamos sobre internacionalização baseado na teoria das bandeiras, seja para você migrar para outro país, seja para você tirar outra residência como Plano B, abrir empresas offshore, investir no exterior, tirar um segundo passaporte e etc, certo? Bom, se você gosta desses assuntos ou quer fazer um planejamento para a sua vida, considera aí se inscrever no canal, colocar aí as notificações no sininho e se você já quer fazer um planejamento, entre no nosso site consulta.brasileirosemfronteiras.com, brasileiro no singular, ou brasileirosemfronteiras.com e agende uma consulta com a gente, tá? O valor é um valor bom ainda, tá? É um valor como se fosse de uma consulta de um médico, né? Que é para curar algo na sua vida. Então agende lá a consulta, você vai entrar direto na nossa agenda lá e o pagamento é online, certo? Bom, eu quero bater um papo com vocês porque meus vídeos todos não são editados de forma totalmente profissional e etc, porque eu gosto de bater papo. É como se a gente estivesse sentado num café, numa mesa de bar, tomando uma cerveja, tomando um café aí e conversando realmente de frente a frente. Não sei se vocês gostam disso, pode escrever nos comentários se gostam ou não, mas esse é o meu estilo de fazer vídeo aqui no YouTube, tá? Então vamos usar o assunto. Então perguntaram para mim como é que eu consigo tirar tanta residência em tão pouco tempo. Bom, eu fiquei preso aqui na Flórida por esse tempo da pandemia, tá? Eu tinha medo de viajar e também não queria ir para o Brasil e ter problemas para voltar para cá. Eu não sou cidadão americano, não quero ser cidadão americano, eu vou até fazer um vídeo sobre isso porque é a pior cidadania que existe e eu sou um residente aqui, tenho uma residência do estado da Flórida, eu posso trabalhar, posso morar, posso viajar e tenho pensado em mudar, né? Em buscar novos ares, investir em outros lugares e ajudar brasileiros a conseguir residências em outros lugares. E eu sei que a Flórida tá ficando um pouco já com clichê, né? Todo mundo quer vir para a Flórida, etc. E já, eu sempre fui de um jeito que quando todo mundo tá indo para o mesmo lugar, eu olho para outros lugares, eu olho para oportunidades, eu olho para oportunidades para daqui a 5, 10 anos, 20 anos, entendeu? E é isso que eu quero mostrar para o brasileiro. Existem outros países para você olhar que não seja só Flórida ou Portugal, certo? Para todo mundo ir para a Flórida ou Portugal. É isso que eu quero demonstrar para vocês. E também, um plano B para mim, né? Plano B e C. Porque a Flórida se tornou um plano A, né? Para mim. Quando eu saí em 2014 do Brasil, porque foi logo quando a Dilma ganhou, se reelegeu, eu disse, chega, né? Eu me divorciei, peguei os meus trapos aí no Brasil, vendi tudo que eu tinha, coloquei tudo na mochila e vim para a Flórida. Tirei minhas licenças aqui de corretor de imóveis, de venda de seguro de vida e tudo, abri minha empresa e aqui estou. Só que chegou o ponto de que eu tenho minhas dúvidas sobre os Estados Unidos. Tenho minhas dúvidas se é o melhor lugar, se é o lugar para empreender, o custo de vida aqui é muito alto, né? E eu acho que se paga muito imposto aqui também. Então, baseado na teoria das bandeiras, você pode ganhar dinheiro em dólar e viver em um lugar que tem um custo muito mais barato e talvez num lugar que não se pague imposto, né? Como países que tem o imposto territorial, certo? Se vocês quiserem saber mais, não conhecem esse tipo de coisa, tem diversos vídeos meus que eu falo sobre isso. Bom, como é que eu tirei as residências, né? Estou aqui com duas. O que é, na realidade, residência legal? Isso aqui não é residência fiscal. Para separar, residência legal, que é basicamente a residência, é o direito de você viver num país sem ser um turista, tá? Você não é um cidadão do país, você não tem o passaporte do país. Você, às vezes, não tem todos os direitos de um cidadão, tá? Mas você pode viver, trabalhar, tirar os documentos de identidade, tirar carteira de um motorista, abrir conta em banco, etc. Você pode permanecer no país o tempo que quiser. Muitos desses países têm as regras fiscais, separadas da residência legal, que é essa aqui. A residência fiscal, nesses países, você se torna um residente fiscal quando você permanece, a maioria deles, mais de 183 dias por ano. Então, se você tem a residência legal e não mora no país, você pode manter essa residência legal e não ter a residência fiscal. É possível isso em alguns países. Alguns países permitem isso, outros não. Então, por exemplo, eu tenho aqui duas, tá? O Panamá é essa aqui, ó. Essa aqui é do Panamá, tá? Essa residência do Panamá, ela permite que você more lá, tá? E você não precisa morar lá. Você tem a residência como um plano B e tal, você pode permanecer quanto tempo você quiser lá ou não morar lá, desde que você, a cada dois anos, passe lá um dia, pra você não perder ela. Então, a cada dois anos, você chega lá, passa um dia e vai embora. Você pode pedir a sua residência fiscal lá e, na realidade, o Panamá é um país que tem impostos territoriais. Ou seja, você só paga imposto no que você ganha dinheiro dentro do Panamá. Se você tem uma empresa, tipo um restaurante lá dentro, se você tem aluguéis lá dentro, você paga imposto. Se você ganha dinheiro com uma consultoria que nem a minha agora, que eu tenho, faço pra vocês, e o dinheiro vem de fora do Panamá, você não paga imposto. É zero. Por exemplo, aqui na Flórida, eu, residente da Flórida, paga imposto nesse, no isso que eu tô fazendo. Paga imposto porque o dinheiro vem de fora dos Estados Unidos. Se eu, como residente fiscal dos Estados Unidos, ganhar dinheiro no Brasil, eu vou pagar imposto aqui pro fisco americano e pro Brasil. Então, tem que cuidar bem isso, entendeu? Se eu tiver ganhando dinheiro na Austrália e no Brasil, eu vou pagar imposto aqui pros Estados Unidos também. Então, a residência americana não é boa, tá? A cidadania americana é pior ainda, porque a cidadania americana, você sai daqui e quer morar em outro país, você vai continuar, mesmo morando em outro país, você vai continuar pagando dinheiro pro fisco americano. A menos que você renuncie à cidadania americana. Então, é péssimo. Já o Brasil, você pode dar saída definitiva do Brasil, e você pode morar em qualquer país, e não pagar mais imposto no que você ganha fora do país, certo? Se você não estiver morando no país, mais de 183 dias. Você pode voltar no Brasil e ficar dois meses, três meses, vá passear, mas não ficar até 183 dias. O Brasil te permite manter a cidadania, tá? E você tem que dar saída definitiva. Mas você tem que ter uma residência fiscal, porque senão a Receita Federal vai te incomodar. Então, você pode pegar a residência fiscal no Panamá, por exemplo, essa aqui, tá? Também, você tem essa aqui, ó. Essa aqui é a do Uruguai. Essa aqui é do Uruguai, tá? O Uruguai, ele tem umas regrinhas um pouco diferentes, tá? Você, alguns tipos de impostos, eles não taxam dinheiro que vem de fora, tá? Outros, sim. Mas você pode... Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre o Uruguai, tá? Tem alguns aqui já no canal. Mas eu vou fazer bem específico sobre taxação e etc. Mas você pode também abrir uma empresa na Zona Franca, tá? Que pode ser serviço, como a minha consultoria, e não pagar nada de imposto. Nada desse que seja dentro da Zona Franca e que você empregue um ou dois uruguaios, tá? E você paga o imposto só de social deles, mas o imposto de renda você não vai pagar nada. E você ainda tem uma isenção fiscal de 10 anos pra morar no Uruguai, né? E você também só vai pagar imposto se você morar mais de 183 dias no Uruguai. Se você tiver a residência legal e não morar lá, você tem que passar a cada três anos, ficar lá uns dias e manter a sua residência. Tá? Agora vamos pra história de como eu consegui essas duas residências nos últimos dois meses que passaram. Menos de dois meses, tá? No dia 18 de maio, eu saí daqui da Flórida e fui pro Panamá, mas já com tudo acertado, tá? É claro, a minha empresa faz isso, né? Então, a minha advogada é minha sócia, né? Lá do Panamá. A gente tem uma empresa no Panamá e é in-house, né? É mais fácil pra mim. Mas igual eu tenho que passar pelo processo com advogado. No Panamá eu preciso de advogado. Não adianta você ir lá e tentar fazer sozinho. Então, ela pediu pra eu conseguir todos os documentos, etc., antes de ir pra lá. Por quê? Porque isso adianta o processo. Então, o que que se faz? Você contata a gente, a gente faz uma consulta primeiro pra gente escolher qual o país que é melhor pra você, fazer uma estratégia. Depois, escolhendo o país, você faz uma consulta junto comigo, junto eu, vou junto com você nessa consulta aqui online, fazer com o profissional do país específico, tá? E esse profissional vai te explicar o que é preciso pra você conseguir a sua residência. Você depois vai entrar no processo. Aí você vai fazer um pagamento da metade do valor, tá? Quando você começar o processo. Metade do valor do processo. E aí você vai atrás dos documentos que a gente vai ajudar você a ir atrás. Normalmente, todos os países vão pedir o passaporte, né? Você vai pegar seu passaporte e vai praticamente tirar foto de todas as folhas do passaporte. Eles vão te pedir também a certidão de nascimento, tá? E talvez, dependendo do país, a certidão de casamento, tá? E se tiver filhos, aí vai pedir também a certidão de nascimento dos filhos. Todos esses documentos, eles têm que estar autenticados, tá? Por apostilamento, que é uma convenção de AIA, que diversos países participam, porque feito um apostilamento, o outro país vai reconhecer. É um reconhecimento de firma, feito entre países, é um reconhecimento internacional. Também tem que ter apostilamento dos seus antecedentes criminais, tá? Que no Brasil é muito fácil. Muito fácil. Você pega no site da Polícia Federal, tá? Você baixa lá os seus antecedentes criminais. Se você não tem nenhum crime, Se você não tiver nenhum crime, você facilmente consegue esses antecedentes criminais e você tem que pegar e simplesmente fazer o apostilamento também, desse aí, tá? Feito isso, o que você tem que fazer depois é mandar isso pra nós, tá? Pra gente já ir colocando as coisas na frente, tá? Já ir processando tudo. Alguns países também vão pedir a vacinação. O Uruguai pede vacinas, tá? Vacinas. Essas vacinas, elas são... Normalmente é a carteira de vacinação, tá? A carteira de vacinação, eu não tinha mais a minha carteira de vacinação, porque eu tenho 41 anos. Então, ficou perdida essa carteira de vacinação. Já a minha esposa tem a carteira de vacinação dela desde que ela é pequena. Então, ela conseguiu mandar a cópia dessa carteira de vacinação e mandar a original depois também. E conseguiu pegar quase todas as vacinas. A única vacina que ela teve que tomar de novo foi a do tétano, que é uma vacina que a cada 10 anos precisa tomar de novo. Já eu tive que tomar aquela tríplice viral, que é o que eles exigem, tá? Tive que tomar duas doses. Eu tomei uma aqui nos Estados Unidos antes de ir, no dia 18. E um mês depois você pode tomar de novo a vacina. Logo um mês depois, tem que ser um mês depois. E eu tomei antes de enviar. E aí eu consegui as carteirinhas novas, né? E também tive que tomar do tétano, tá? Então foi a tríplice viral, duas doses e a do tétano. Isso por Uruguai. O Panamá não pediu. Mas para você entrar no Panamá, se você vive no Brasil, você precisa ter a vacina da febre amarela, tá? Que você pode também tomar no Brasil mesmo, certo? Bom, quando você adianta tudo isso e a gente já começa a trabalhar, você vai chegar no Panamá, a gente só precisa de uns três dias pra você ficar na cidade do Panamá. Sendo que se você comprar uma semana pra você ficar no Panamá, você pode passear em outros lugares. E na realidade não é três dias inteiros, né? Dois dias inteiros, talvez. Você... O que que aconteceu comigo? Eu cheguei... Acho que foi... Foi segunda... Foi segunda ou domingo, agora eu me lembro. Eu cheguei lá e a paralegal, né? Que é a ajudante da nossa advogada. Ela, no dia seguinte, já de manhã cedo, ela veio até nós e pegou todos os documentos no nosso apartamento que a gente alugou no Airbnb. Já pegou tudo e levou. Entendeu? E levou tudo já pra ela, junto, pra dar entrada na imigração. A gente tem esse serviço. A gente vai buscar com você toda a documentação, passaporte e tudo. A gente fica com isso um dia. No dia seguinte já tava marcado, né? Pra gente ir no prédio da imigração que eu vou colocar aqui pra vocês. Aqui é o nosso site. Tá pra vocês marcar a consulta. Consulta.brasileirosemfronteiras.com Esse site, na realidade, é brasileirosemfronteiras.com Esse aqui é o consulta.brasileirosemfronteiras.com Aqui vocês colocam aqui, ó. Coloca, saiba mais, tem tudo sobre a consultoria, tá? E ali escreve tudo que tem na consultoria e o que vocês vão marcar. Mas aqui, tá aqui o Panamá. Se vocês vierem aqui, na cidade do Panamá. Aqui tá a cidade do Panamá, tá? Aqui é o canal do Panamá. Aqui é o Departamento de Autenticación e Legalización Ministério das Relações Exteriores. Você vai pegar e vai no dia seguinte, que já vai tá tudo pronto, você vai passar uma hora lá. Uma hora e meia, talvez, tá? E lá vai dar entrada nesses documentos. Você vai tirar foto, né? E vai sair naquele momento já com a sua identidade, né? Que seria uma carteira de identidade provisória de seis meses, tá? Essa aqui é de seis meses, que você já pode viver no Panamá durante esses seis meses. Por quê? Depois de quatro, cinco, até seis meses, eles vão te chamar de novo pra você renovar ela, tá? Você vai renovar ela e aí vai ser provisório por mais dois anos, tá? E depois de dois anos, tem mais um processo pra você renovar de novo permanente, tá? O que que acontece? Quando você vai, quando você começa o processo com a gente, você paga os cinquenta por cento do valor. Antes de chegar no Panamá, uma semana antes, mais ou menos, da sua viagem, você paga os outros cinquenta por cento. Porque a gente deixa todo o processo pronto. Quando você tá lá, no primeiro dia de manhã, nossa paraliga ou nossa ajudante lá, assistente, pega todos os documentos de você, prepara tudo. No segundo dia de manhã, você vai lá, no outro dia de tarde, você vai passear e tal. No segundo dia de manhã, você vai lá e tira a sua carteira. O que que eu fiz? Primeiro dia de manhã, a gente entregou, foi questão de quinze minutos, entregão pra paraligo. A gente foi passear pela cidade, né? Eu já conhecia, mas a minha esposa não. E no segundo dia, a gente foi de manhã, aqui no prédio do Ministério das Relações Exteriores, e depois a gente foi aqui no canal, né? Eclusas da Miraflores, que é sensacional, tá? Aí, nos outros dias, a gente foi pra praia, que a cidade do Panamá não tem uma praia de verdade, né? Então, a gente foi pra Coronado, que é... mais aqui pra baixo. Aqui. Praia de Coronado. E a gente ficou em Noiva Gorgona. Se vocês olharem os podcasts naquela época ali, vocês vão ver que eu fiz podcast e vídeo ali, e é sensacional, né? É só dar uma olhada. Aí, no dia 23, a gente ficou do dia 18, aí o dia 23, né? Aí, no dia 23, a gente foi pra Porto Alegre. E a gente pegou um Airbnb de 38 dias lá, tá? Eu peguei esse espaço de tempo justamente por quê? Porque eu precisava tomar a vacina da tríplice viral. Esse era um grande problema que eu tive, mas se você fizer, ou se você já tiver a carteirinha de vacinação, ou se você fizer um planejamento melhor do que eu fiz, você não vai ter esse problema. Então, o que que eu fiz? Eu tomei a vacina antes de ir, aqui na Flórida, antes do dia 18, né? Foi no começo do mês até. E aí, eu tinha que esperar um mês pra tomar a vacina lá em Porto Alegre. Então, eu tive que esperar, eu fiquei bastante tempo em Porto Alegre pra esperar, e também tava torcendo pra que eu conseguisse comprar uma passagem de avião, né? Pra ir de Porto Alegre a Montevideo. Só que não foi fácil isso, não foi fácil. Eu já tinha pago, né? O 50% já pra começar o processo. Esse 50%, pessoal, não é devolvido. Não é devolvido. Porque os advogados, eles têm que trabalhar. E depois que você não conseguiu, por algum motivo, os advogados já trabalharam. Então, eu fiz o pagamento, a gente já começou, eles já começaram a trabalhar, eu já enviei os documentos com apostilamento, e pra mim foi mais difícil também que teve uma coisa. Os antecedentes criminais, eles têm que ser do país que você morou os últimos cinco anos, entendeu? Então, o meu foi do FBI, aqui dos Estados Unidos, não da Polícia Federal do Brasil. E o FBI aqui dos Estados Unidos, os antecedentes criminais, isso é muito mais chato de você conseguir, porque você tem que mandar pra Washington. E lá o Washington vai pegar e vai fazer o apostilamento e mandar pra você pro correio. Então, eu tive que fazer com um pessoal que faz aqui na Flórida, que pediu pra mim, mandou pra lá, pra Porto Alegre, por DHL, né? Que seria um tipo um FedEx, que eu tive que pagar 100 dólares. Quando eu recebi em Porto Alegre, eu tive que mandar pra Montevidéu por mais 100 dólares pra chegar em Montevidéu todos os documentos, que é com a minha vacina, com meus antecedentes criminais, com todos os documentos prontos. E quando chegou tudo isso, eles têm mais ou menos uns 10 dias ali pra fazer um appointment, que seria reservar um lugar pra você junto ao governo pra fazer o... Lá não é que nem o Panamá que você chega ali e é tranquilo. Lá no Uruguai, você tem que fazer... Você tem que reservar a sua entrevista. Tem que reservar a sua entrevista no Ministério das Relações Exteriores. Aqui é o Ministry of Foreign Affairs. Aqui tu vai chegar lá, mesma coisa. Aqui a gente ficou bem no centro da cidade, nessa parte do centro, pra ficar 4 minutos dali do nosso advogado também, que trabalha junto com a gente. E aí foi fácil, porque aqui a gente foi ali também no primeiro dia, cheguei lá no primeiro dia, já fiz isso. De manhã já tava marcado, eu cheguei lá, domingo... Ah, o que que aconteceu? A gente não conseguiu a passagem, que tava horrível de caro. A gente tava em Porto Alegre e as únicas passagens que tinham era de Porto Alegre a São Paulo, São Paulo-Montevidéu. Então o que que eu fiz? Aí também era mais fácil. Aluguei um carro e fui de Porto Alegre a Montevidéu dirigindo. O que dá 800 quilômetros? Não é tão difícil, né? Então a gente chegou domingo de noite lá e segunda a uma da tarde eu já tinha essa entrevista marcada no Ministério das Relações Exteriores. Então eu deixei o carro no prédio onde a gente alugou o Airbnb, vocês podem ver nos vídeos ali. E a gente pegou um Uber e foi ali. Tá? Ali a gente... Deixa eu ver aqui, dá pra ver direitinho. Tá aqui, ó. Esse prédio aqui, tá? E aí a gente... Ali a gente entrega alguns documentos, mostra lá pra eles direitinho. Eles fazem umas perguntas no qual é a sua ocupação, se você é casado, etc. Faz uma mini entrevista. Você faz essa entrevista direitinho, tranquilinho e já sai de lá. A ajudante, a nossa ajudante, assistente de advogado ficar lá fora esperando você e daí você tá liberado. É uma coisa tipo de 20 minutos. Você já está liberado. Tá? No dia seguinte, você tem que ir num outro. aqui, ó. Direção nacional... Não, não, não. É aqui. Aqui. Outro dia, Rincon. Você vai aqui, ó. Rincon. Aqui. Você vai... Aqui não tá o prédio. Deixa eu pegar aqui a foto do prédio. No segundo dia, você vai aqui, ó. Esse aqui. Na direção nacional de identificação civil. Tá? E você vai fazer a sua carteira de identidade. É como se fosse um lugar que faz o RG. Tá? Porque você já foi aprovado no outro dia. Então, ali eles vão pegar os documentos, vão... vão te chamar pra fazer as fingerprints, né, o polegar, todos os dedos da mão, vão fazer algumas perguntas também, vão tirar foto. E aí, eles vão fazer essa carteirinha aqui. É... Só que daí, ali, vai demorar uma semana pra entregar mais ou menos essa carteira. Eu não ia ficar lá uma semana. Então, o que que os nossos advogados fazem é mandar pra você onde você estiver. Eu recebi aqui ontem. ontem aqui eu recebi, ontem dia 8, eu recebi 8 de julho, eu recebi aqui a minha carteira de identidade do Uruguai, que ela é válida por 2 anos, tá? Mas ela é provisória. Eu quero a minha permanente. A minha permanente vai ficar pronta em 4 ou 5 meses. O que que eu faço? Eu volto no Uruguai, tá? Eu posso esperar mais, mas eu volto no Uruguai pra pegar a minha permanente daqui uns 4 ou 5 meses e eu pego ela, tá? Como é que é o pagamento daqui dos nossos advogados? É o seguinte, você paga os 50% no começo do processo, tá? Chega lá, faz tudo isso que eu falei e quando você recebe essa aqui, você paga os outros 50%. Certo, pessoal? E é assim que eu consegui todas as, essas duas residências em menos de 2 meses. É... Daí eu peguei, dirigi de volta, cheguei e era era perto já de voltar no dia 2 de julho, dia 3 de julho, eu estava aqui antes do 4 de julho que... que era o 4 de julho feriado aqui nos Estados Unidos e foi um caos entrar no aeroporto aqui de Fort Lauderdale, é... cada vez pior, é... eu acho incrível como os americanos tratam os turistas e as pessoas que até moram aqui, até os americanos dentro do aeroporto, né? Então, eu não sei onde isso vai parar. Eu só sei que você vai pra um aeroporto de qualquer país, é... você é melhor atendido, né? É... mas você entra num aeroporto americano, você é atendido muito mal. É... O que eu quero dizer é que... Será que nos Estados Unidos... Será que os Estados Unidos é o melhor lugar pra você? Será que os Estados Unidos é um bom lugar pra você morar? Ou será que existe outras oportunidades, né? Será que... Deixa eu voltar aqui a câmera. Será que existe outras oportunidades pra você, né? Será que você pode ir pra um país, por exemplo, que como o Panamá, que você recebe isenções fiscais pra empreender lá e que se você levar 50 mil dólares, 30 mil dólares, você consegue empreender em algum negócio, pois não tem tanta competição lá e os custos são bem mais baratos? Ou ir pra Flórida que você precisa de 500 mil, um milhão de dólares pra empreender, certo? E a imigração vai ser 50 mil dólares. Já a imigração no Panamá é bem mais barato, certo? Bom, eu acho que os brasileiros têm outras opções e devem sim estudar outras opções e a gente oferece essas, tá? Se você quer saber mais sobre Panamá, Uruguai, Paraguai, a gente vai começar a fazer agora, pras pessoas que querem morar com... que querem se aventurar, digamos assim, e querem morar com uma moeda extremamente desvalorizada, como ricos, digamos assim, na Argentina ou no Chile, também fazemos a residência da Argentina e do Chile ou da Colômbia, certo? Então, a gente faz, a gente... a gente ajuda você a se aventurar onde você quiser, tá? Mas eu vou te dizer a vocês, eu indico muito o Panamá, tá? o Panamá é um país cheio de oportunidade com a moeda dólar e o custo de vida é baixo, tá? Se você quiser morar num lugar mais elitizado, que já é estável politicamente e você já tem muito dinheiro e quer viver uma vida boa, o Uruguai é uma grande opção também, certo? Eu vou ficando por aqui, a gente, a sua consulta com a gente, tá? Pra gente fazer aí uma... a sua estratégia internacional, entre no site brasileirosemfronteiras.com e esse vídeo vai ficando por aqui e vamos falando, dê um curtido aí se você gostou, um abraço a todos e até mais. e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma